de volta com o seu RCN Sports desta quinta-feira, último dia do mês de setembro. Ei, rapaz, passou assim, ó, no estalar de dedos. E ontem o Bragantino, Red Bull Bragantino fez história na noite de quarta-feira ao se classificar para a final da Copa Sul-Americana após derrotar o Libertar do Paraguai por 3 a 1 no estádio Defensores da Tchaco. Ô, diretor, ah, diretor, pelo amor de Deus, hein, diretor? Já tá no Free Fire. Quando demora assim pra encher a sua tela, você pode ter certeza que o meu diretor Matheus Siqueira tá no Free Fire jogando ali. Pediram música? Ah, tão pedindo música aqui já no RCN Sports. Será que é? Não sei, acho que é a resposta, inclusive, da nossa pergunta. Ó, voltando ao assunto. Em Assunção, no Paraguai, o confronto das semifinais. O Massa Bruta chegou com ampla vantagem a partida após derrotar os Paraguais por 2 a 0 no confronto de ida. Assim, o Bragantino se classificou pela primeira vez a decisão sul-americana. Afinal, será no dia 20 de novembro, também no Uruguai. O adversário sairá da outra semifinal da competição entre o Atlético Paranaense e o Penharol do Uruguai. Na partida de ida, o furacão, que o Atlético Paranaense, né, triunfou por 2 a 1. E aí você tá vendo o gol aí, os gols do Red Bull Bragantino. Eu vou mudar de câmera aqui, meu diretor, vou pra três. Pra vocês que gostam de ciclismo, de mountain bike, bom, no último, mountain bike, né? Isso mesmo. Mas, no último final de semana, aconteceu a maior prova de ciclismo de estrada do Brasil. Mas por que você tá falando de mountain bike, se é ciclismo de estrada? Porque teve um personagem fantástico, o cara manda muito, é o nosso campeão, pra quem curte o MTB já sabe de quem eu estou falando, mas, aqui diretor, mas ele participou de uma forma diferente. Confira aí a prova do seu Agnaldo. Com tudo, com o perdão da prova ali, olha só, caramba, hein? Vamos saudar a minoridade aqui, meu irmão. Meu nome é Agnaldo, eu tenho 65 anos, sou proibido em Parca. Andei, na vida, né? Ah, foi o primeiro que eu me esqueci, nada, foi o trabalho, né, meu irmão. E representar a minha saudade, minha segunda vez estava pra mim, aí eu saí Fala galera! E aí E aí Caraca! Quem está preparando o sol do grito aí? Vamos para cima então! Vamos para a massa regressiva de largada, atenção! Vamos para a massa regressiva para poder iniciar a prova! Bateria número 1! Vamos para a massa regressiva! Peraí, não acredito! Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Eu passei no Pelotão, fiz algumas brincadeiras, mas a ideia era ter uma experiência bacana, ter uma experiência bacana também, e curtir demais, super prazer estar aqui, obrigado, ninguém sabia de nada, e eu me sinto super bem tratado. Você é louco, Titio? Já pensou? Você está ali participando de uma prova, pedalando, e nada mais, nada menos que Henrique Avancini te ultrapassa. Ah, você não conhece Henrique Avancini? Henrique Avancini é o nosso piloto campeão mundial de mountain bike. Agora vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Que programa que fala de ciclismo? Hã? Aponta um, um, um. Aqui fala, tio. Você é louco? RCN Esporte, mostrando todas as modalidades esportivas, as que são praticadas internacional, nacional e claro, aqui em Três Lagoas. Mandar um abraço pra minha amiga Day Oliveira, que está aqui presenciando o programa de hoje, a melhor repórter de Três Lagoas. Já está na hora, já, diretor, mas eu não consigo nem falar, o diretor já está aqui. Acabou, está na hora de dar tchau, está na hora de dar tchau. É Teletubbies? Aqui é o programa da Teletubbies. Ó, amanhã o programa está, ó, fenomenal. Amanhã a gente vai falar de esportes, isso mesmo, videogame, e também vamos falar de beat tênis, inclusive com o professor aqui de beat tênis. Se você gosta dessa modalidade que é o esporte do momento, então se liga no RCN Esportes dessa sexta-feira. Um forte abraço, e amanhã a gente tem um sorteio do nosso ventilador. Forte abraço, uma ótima tarde de quinta-feira e até amanhã. Fui!